A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que também devia haver um envergonhadinho assim que o Malserge em todas as bandas, sabes? Toca sempre Pum, pum, pum Pum, purum, pum Olha, aquele senhor ali Café A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que é um bom líder de cordas ao contrário Acho que sim, acho que merece estar no posto que está Master deste todo, não é? Um grande irmão, muitos anos sempre na partida, na amizade Um grande amigo, um grande músico Eu me gosto de caráter, com princípios Eu gosto muito de mexer-me com princípios Por isso é meu grande irmão Se não me gostaria, lá estamos O papel, no fundo É um bocadinho Pá, ajudar aqui e ali, é uma coisa Tentar fazer-me melhor com Pá, com aquilo que sei E com aquilo que aprendi Com estes anos E tentar ajudar os outros O papel que eu encaixei foi um bocado Um papel de sobriedade E de... E de dar algum... Lá está, dar algum... Alguma ajuda às pessoas Foi o papel que me ganhou aqui E é um papel que eu gosto de fazer Vou me perguntar se ele está a pensar Mudar de chapéu Chapéu já mete nois Mas... sei, digo, acho que... Pá... Aqueles cachos cheios de merda Dá para comprar um ponto de chapéu de merda também, digo Tchau